Oi, galera, que vem com vocês, olha como é, mas cadê, gente? Gente, agora é uma coisa muito legal no meu aniversário, gente, vou andar de limousine agora. Oh, meu Deus, seis anos vai andar de limousine pela primeira vez. Sabe qual a primeira vez que eu andei de limousine, Flo? Com 38 anos hoje. Eu só andei de limousine hoje, tá? Você andou com seis anos. Então vamos curtir esse aniversário? Vamos! Vamos! Vídeo novo, galera! Vídeo novo, galera! Tá tudo certo aí? Sim! Vídeo! Vídeo! Vamos, 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 vamos! Vídeo! 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 Mas que vai ver que hoje não tem, se eu vou atender Vem de segundo, não se está feita, se eu não fui lá Você pode vir hoje, agora me enrola, eu vou a noite Embora você chora, não sei mais, pode ir, já que a morte foi a morte Era uma vez, um pudim apaixonado, estava andando nas ruas Quando foi atropelado, o dia machado O dia machado, o dia machado, o dia machado, o dia machado morreu Gente, olha que legal essa limousine, muita coisa gostosa para a gente comer, né? Docinhos Gostou, Vavá? E aí, Mora, está curtindo? Legal, né? A Belinha não podia faltar aqui na festa da Flor, né, Flor? A Belinha veio Galera, nessa hora aí, antes de ter uma parada, é para tirar fotos em cima da limousine Olha aí, minha amiga Vale, comigo Todo mundo tirou foto aí em cima, Garela Garela, eu amei o dia do meu aniversário, foi muito perfeito Garela, essa é uma das muitas fotos que a gente tirou Essa é minha vovó Essa é eu, meu irmãozinho bem, minha mamãe Tiramos muitas fotos bonitas, galera E essa foi outra parada para fotos, Garela Essas aí, eu fiz umas fotos sozinhas Bem legal, né? Fotos com meus amigos Flô, o que você está achando da sua festa? Está gostando muito? Está quase acabando já, hein? Não, quer que acabe? Vamos lá, já tiramos fotos aqui, gente Olha, muito legal esse passeio, né, Flor? Diferente e legal, né? Arrasou Olha a roupa de vocês Olha Estamos todos neons, gente Olha a bola que a Flô está enchendo Olha o seu dente, Flô Está todo mundo neon aqui, gente Olha Agora colocaram parabéns, Traflon Que a gente pede bis É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, ti, bum Flô, 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 flô Agora a gente vai bater parabéns para você Acabou Vamos saindo Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow Olha que lindo, gente Que ficou a mesinha da Flô Olha Olha esse bolo Ficou do jeitinho Que a gente pediu Foi, né Ai, ficou lindo, Flô Isso aqui é igual você, né, Flô Isso aqui é só muito bonito Hum, aí tem um monte de coisa gostosa, né, Flô Eu já vi o que tem Já viu, né Olha 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 Esse pedaço lindo aqui, olha Galera, eu tô amando, minha fé Então agora é a hora do parabéns É a hora do parabéns Bora Você já perguntou 200 vezes se tava na hora do parabéns, né, Flô? Sim Gente, ela veio aqui Ela tava brincando aqui no condomínio com a galera E aí ela chegou aqui e falou assim Mãe, já cantou parabéns? Ela esqueceu que ela tem que estar presente pra cantar parabéns, gente Sim É mole? Então vamos lá Happy birthday Parabéns 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 Felicita! A gente ali apagou a minha... Amor feliz! Uhuuu! Noa! Noa! Ainda não tá na hora, Noa! Ai! No pé! Oi, galera! Esse foi o vídeo! Esse foi meu aniversário que eu gostei muito! Agora eu tenho 6 anos, gente! Gente, eu amei as mensagens que vocês tenham com a minha! O vídeo da Tia Renata, minha mãe deu tudo! Vocês são o amor! E é isso! Esse foi o vídeo! Deixa o seu like! Se inscreve no canal! Deixa o seu like, tá, gente? Que me deixou muito feliz! Beijo, beijo, beijo! Fui! Acabou! Quero ver o meu canal! E deixa o seu like! Fui!